Agora eu era o herói, e um professor de história era uma vez Depois virei ao voz, dessa pessoa que diz pra vocês Que ela sofreu perseguição, nas aulas de pós-graduação Gravava a professora, como traidora, que disfarça a tez Agora eu era o gay, e feminista e negro era também E pela minha lei, teu cristianismo não faz muito bem Mas você era a princesa que quis se amestrar Conservadora de se admirar, pros deputados deste meu país Não, não jura não, prender palavras não tem fundamento Não tem contradição, crítica do pensamento Sem comparação, a ditadura nem faz tanto tempo E a inquisição católica punia hereges com tormentos Dá gana acompanhar, onde vai dar o seu gênio ruim Foi só pra azucrinar, entrar numa universidade assim Pois você diz que a mulher foi feita pra casar E sendo assim não dá pra orientar Quem não quer ser orientada por mim E você diz que a mulher foi feita pra casar E não tem normas E assim não dá pra belangrijk E aí E aí E aí E aí E aí